O mundo do cinema independente está em crise agora. E tantos filmes que são fechados não são distribuídos e não são fechados no cinema. Às vezes eles são ruins, mas às vezes eles não são tão comercial e as pessoas não querem dar dinheiro para filmes que não parecem ter o potencial de fazer dinheiro. É a história de uma noite na vida de um homem, que está na cama, não cansado de dormir. Ele está, por um lado, criando histórias e lembrando coisas da sua vida. Essa é a estrutura do livro. O que está dentro, eu gostaria de deixar como surpresa para as pessoas que ainda não têm leído. Então eu não quero dar muito. Foi um filme muito pequeno. Foi um filme, apenas quatro atores, apenas três locais. Fechado por muito dinheiro. Produced por Paulo Branco, português produtor. Eu, principalmente, tive uma equipe portuguesa. E é uma das experiências que eu acho que eu gostei do mais em minha vida. Estar aqui, trabalhando no filme, aqui. A imaginação vem da vida. E a vida é fed pela imaginação. Então, às vezes, é difícil dizer onde irá. Paulo Branco foi um ótimo produtor. Porque ele me deixou. O filme é meu filme. O filme é meu filme.